É hora daquela roupa quentinha pra gente ficar em casa, pra dormir, pra curtir esses dias de inverno, não é, Sandra? Bota frio, né? Essa semana foi friorenta mesmo. E roupas de qualidade pra gente curtir só na Sandra Tese. Nós vamos começar pelos pijamas masculinos. Só trouxe um pijama masculino. Esse daqui não é muito quente, é aquele moletom cabelichado, cardado, né? E tem os grossos de sorte e tem aqueles robes também, tem os chinelos pra homens. E tem o robes, o chinelo que eu não trouxe. Mas a gente sabe que tem, né? Até porque as mulheres gostam de ver mais coisas, não é, Sandra? Só pra mostrar que tem pros homens, gente. Só pra mostrar que tem masculino também. E olhem o que é esse feminino aqui, parece um buclê, né? É, esse daqui é o soft glassé que eles dizem, né? Que é o mesmo soft grossinho, bem quentinho. Esse daqui tem outra cor também. Tá. Bom, o que que veio mais? A Sandra trouxe as camisolinhas pra aquelas mulheres que não gostam de calça de pijama. Tem muita gente que não gosta, não é? Tem muita gente que não gosta de pijama. Olha que graça esse aqui. Esse daqui é aquele moletom cardado, né? Tá. É muito grosso. Num floral super feminino, delicado. E aí eu trouxe também o hobbyzinho, que serve como hobby e como camisolinha. Este. É. Tá. Porque tem muita gente que é aberto. Sim. Por causa do... Ele é vendido separado e conjunto. Ele é vendido separado. Tá. Então quem quiser o conjunto, ó, ou quem quiser uma camisola abutada, parte pra esse aqui. É. Gente, das camisolinhas veio também essa aqui que tá uma fofura. Dessa daqui tem rosa e azul e essa daqui é boteira. Essa daqui é o soft. Ó, ela tem bolsinho. Soft é uma delícia, né? O soft é uma gostosura, pras pessoas que são mais friolintas, né? Eu adoro soft. E esse... E aqui é... Esse é o moletom cardado, tudo bem, né? Que tem outra cor, tem cor de rosa. Que tá uma delícia, também. Que também é uma delícia e que tem... São os pijaminhas também. E agora, ó, gente, deixa eu juntar aqui que caiu a nossa pantufinha, botinha. Gente, eu tenho essa pantufinha. Vocês não têm noção o que ela é de boa. O que ela fica de firme no pé e o que ela é de quentinha. É quentinha. Dá pra usar assim, não é, Sandra? Ou fechada. É, eu gosto de usar ela assim, ó. Fechadinha, é. Fechadinha. Olha, eu vou dizer pra vocês que a que eu tenho, eu tenho uma rosa que já tem dois anos. Ela já foi pra máquina várias vezes. Vai combinar com a pantera, com a nervosa. Eu nem gosto de rosa, né, Sandra? Nem gosto. Não, não adianta. Sandra, chegaram também as térmicas coloridas, ó. Tem também na cor cinza e tem masculina, né? Veio branca, magenta, esse tom de roxo e cinza, não é? Cinza e masculina. E preta veio? Não, veio marinho. Tá. Eu não trouxe. E masculina também. E a masculina também. Claro que não colorida, mas a masculina veio cinza e branca, tá? Tem aqui, ó, um mix de meinhas quentinhas. Essas aqui são aquelas quentinhas. Olha aqui que delícia. Que dá pra usar com bosta. E ela também é quentinha, mas ela também não tem aquele recurso. Não tem, sim. Então também não aperta. Não aperta o tornozelo. Olha que delícia. É isso aí, gente. A Sandra Tese tem essas peças de super qualidade, valores super justos, porque isso é importante a gente falar, porque a gente compra bem na Sandra com um valor justo. E a loja ali no Moinhos de Vento já é uma tradição, na Galeria Moinhos de Vento, a loja Sandra Tese, em frente à banca de revista, do lado da lotérica, fica na Galeria Moinhos de Vento, que é localizada na Independência, se a gente procura Uber, essas coisas assim, mas ela é de frente ali pra mim. Pra mim. Falei tudo. Semana que vem é claro que tem mais.